Saludos, 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 hermosos e hermosas. E tal, olá. Começamos uma nova série, A Impessara, que se trata de homenagens a artistas favoritos nossos, prediletos. E decidimos começar por uma estrela praticamente completa. Sim, praticamente completa. O maior showbizman de todos os tempos em nossas terras. Cantor abrangendo diversos estilos, inclusive até rock'n'roll. Ator, compositor, máximo intérprete, grande apresentador de TV, humorista, criador, diretor, escritor. Nossa, uma lista imensa. Nascido em Ituiutaba, em 5 de outubro de 1936. Moacir de Oliveira Franco, Moacir Franco, vai do picadeiro do teatro ao cinema, à TV, aos palcos, com um desempenho único, um talento imenso, dono de uma voz bonita, de uma interpretação única. Moacir de Oliveira, criou personagens de humor, inclusive. Fez grandes sucessos em programas de TV. Chegou até a ser político. Acabou caindo no esquecimento, fazendo shows em pequenos circos, para ganhar dinheiro para sobreviver. Depois que deixou a carreira política, Moacir Franco foi redescoberto, através de João Mineiro e Marciano, com super sucesso. Ainda ontem, chorei de saudades. Antes disso, ainda na década de 60, teve programa também com seu filho, o Guto. Viúvo, várias vezes, inclusive compondo obras-primas. Dez filhos, Moacir Franco Júnior, Guto Franco, Maria Cecília, Johnny e os gêmeos Anelena e Domênico. O Guto ingressou na carreira artística depois, excelente produtor, diretor, escritor. Criou, inclusive, também personagens de humor. E agora o Johnny canta as músicas do seu pai. Ao longo de sua carreira e no nosso entendimento, enquanto ouve música popular brasileira, música aqui no Brasil de verdade e cantores, ganhou nada mais nada menos que 40 discos de ouro. Continua a sua carreira, voando alto, mergulhando para o fundo, como faz seu filho, Moacir Franco Júnior. Enfim, nossa imensa homenagem a este astro completo, a este talento único, ao eterno, incomparável, precioso Moacir Franco. Pedimos venha para homenageá-lo de uma forma simples, sem equipamentos, tudo artesanal, mas com imenso amor, verdadeira honra. Em sua homenagem, Moacir Franco. Balada para um louco. Um dia desses ou uma noite dessas, você sai pela sua rua ou pela sua cidade ou, sei lá, pela sua vida, quando, de repente, por detrás de uma árvore, apareço eu, mescla rara de penúsmico mendigo e primeiro astronauta por os pés e venos. Meia melancia na cabeça, uma grossa meia sola em cada pé, as flores da camisa desenhadas na própria pele e uma bandeirinha de táxi livre em cada mão. Você ri? Ah, você ri porque só agora você me viu. Mas eu fleto com os manequins, o semáforo desse que não é preso e celestes. E as rosas da floresta estão apaixonadas por mim, juro. Vem, vem, vamos passear. E assim eu, dançando, quase voando, eu te ofereço a bandeirinha e te digo. Já sei que já não sou, passei e passou, a lua nos espera nessa lua, é só tentar. E um coro de astronautas, de anjos e crianças, bailando ao meu redor, te chamas, vem voar. Já sei que já não sou, passei e passou, eu venho das calçadas que o tempo não guardou. E vendo-te tão triste, pergunto o que te falta? Talvez chegar ao sol, pois eu te levarei. Louco, 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 foi o que me disseram quando disse que te amei. Mas naveguei as águas puras dos teus anos e conversos tão antigos, eu quebrei teu coração. Louco, 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 como uma acróbata demente saltarei. Dentro do abismo do teu beijo até sentir que enlouqueci teu coração e de tão livre chorarei. Vem voar comigo, querida minha. Entra na ilusão do super esporte, vamos correr pelos telhados com uma dorinha no motor. No Vietnã nos aplaude, viva, viva, viva os loucos que inventaram o amor. E o anjo, o soldado e uma criança reprevem a ciranda que eu já esqueci. Vem, eu te ofereço a multidão, rostos brilhando, sorrisos brincando. Que sou eu, sei lá, um tonto, um santo ou canto a minha voz. Já sei que já não sou, nem sei quem sou. Abraça essa ternura de louco que aí derrete com teu beijo a pena de viver. Angústias nunca mais voarem fim. Voar! Amar e como eu sou, passei, passou. Sepulta os teus amores, vamos fugir, buscar. Numa corrida louca, no instante que passou. Em busca do que foi. Voar! Enfim, voar! Viva os loucos! Viva os loucos! Viva os loucos! Viva os loucos!